Travessia, sábado, 18 de março. Cidale avisa a Ari para ficar distante de guerra, e deixa claro que o atentado sofrido pelo empresário está sendo investigado pela polícia. Kiara acusa a Ari. Kiara pede à guerra que acelere o documento com o destrato da união estável com Ari. Joel demonstra a Marinei de sua preocupação com as conversas de Karine pela internet. Cotinha conversa com Kaique sobre a relação do rapaz com Leonor. Monteiro comunica a Dante que eles foram convidados a dar a primeira palestra de inauguração da biblioteca no casarão. Otto e Bia ficam noivos e convidam Monteiro e Dante para padrinhos. Guerra diz a Brisa que não quer deixar de ver Tonho. Kiara fica surpresa ao ver Brisa em sua casa.